Ele pendurou as luvas. Relaxa, tá bom? Seth! Oi, Taylor, como é que tá? Ah, tudo bem. Olha, um monte de gente já veio me dar os parabéns pelo retiro na escola, sabe? Todo mundo achou o máximo aquele pique-bandeira. Sabia que ele foi campeão? Acho que ele comentou sobre isso. É, eu disse que ia ser legal. É, foi, foi mesmo. E tudo por causa dele. Ele tomou a liderança em tudo, quer dizer, nas brincadeiras, na fogueira e nas conversas. Ah, sua história sobre o Capitão Aveiro. Ah, é. Tivemos que contar uma história sobre o nosso melhor amigo de infância. E foi muita insensibilidade daqueles garotos rirem. Porque sua história não foi nada idiota perto da amizade de Derek Simon com o garoto surdo. Mas, Seth, eu queria perguntar, o que acha de planejarmos o baile de Natal juntos? O baile de Natal, você e eu? Somos uma dupla muito boa. Ah, legal, mas eu acho que você devia falar com a Summer. Sua namorada? Summer. É, porque ela se saiu muito bem no baile do ano passado e eu acho que vocês duas... Olha ela ali, ela tá bem ali. É só você ir até lá e bater um papinho com ela. Tá, esquece. Eu tenho que ir. Ih, arranjou o problema. Mas que problema? Esse problema aí. Tá falando da Taylor? Eu só tentei ser gentil com ela só isso. Foi só isso. Claro. Oi? O que eu estava falando com ela? Esqueceu que ela não me deixou entrar no retiro? Cheguei a ficar com a mão roxa de tanto bater na porta. Ela não devia saber que era você? Não, ela sabia que era eu. Não quis me deixar entrar. Por que será? Sei lá. O que ele quis dizer? Sério, sabe o que a Summer faria se ela descobrisse? É, posso imaginar. Eu tenho que contar a Taylor que não vai acontecer. Mesmo que eu não amasse a Summer... Ah, ela e eu somos incompatíveis, já que ela é tão maluca e eu não. Achei que tinha dito que ela não era tão ruim. Taylor Tauza? É. No quarto ano, ela fez campanha contra tornar a escola acessível aos deficientes. Ela disse que era o reverso do darwinismo. Além do mais, quem... Quem quer as sobras do diretor Hess? Oi, Seth. Taylor, oi. O que está fazendo aqui? A sua mãe deixou eu entrar. Ela parece muito, muito legal. Nossa, seu quarto também é bem legal. Podemos conversar? Ah, tá legal, mas antes que diga qualquer... Eu gosto de você. Ah, caramba. Eu sei, é... Foi uma surpresa pra mim também, porque você não faz muito o meu tipo, mas... O coração tem uma lógica própria. É, pois é, só que eu estou com a Summer, então... Eu soube que andaram brigando. O quê? Quem disse isso? Eu inventei. Mas o que você sentiu quando eu me declarei? Gostou? Não. Escuta, mesmo que eu estivesse sozinho... Eu acho que não íamos dar certo, porque... É um pôster do Yakuza Prep? É, é um filme japonês sobre os meninos da escola. É, é. Foi o melhor filme que eu já vi na minha vida. Eu acho Kenji Yamamoto um gênio. Sério? É. Você viu a série Massacre dos Samurais? Batalhas na beira do inferno. Eu tenho a coleção inteira. Ai, meu Deus. Você gosta de quadrinhos? Quadrinhos é coisa de gente esquisita. Mas olha, Seth, é óbvio que nós somos almas gêmeas. Você só tem que terminar o namoro com a Sama. Claro, só tem um detalhe. Eu não vou conseguir fazer isso. Então... Entendo. Dá licença. Alô? Oi, que horas temos que chegar lá? Ah, eu acho que a gente tem que chegar no Beach Shop às oito. Até mais tarde, Seth. O que foi isso? Parecia voz de mulher. De mulher? Ah, é claro, porque eu estou ouvindo rádio e está passando um programa de entrevista. Então tem umas mulheres falando. Ah, é um desses programas em que eles mostram como as pessoas normais são fascinantes. Ai, meu Deus. Ah, é. Oi, ô, amigo. Ah, qual é? Eu já trabalhei aqui. Oi, Seth. Ah, Taylor. Oi. A Sama está aqui? Olha aqui. Eu amo a Sama. Eu sempre amei. Ainda que você e eu tenhamos um gosto incomum pelo cinema asiático ultraviolento, não tem como a gente... O que que está havendo? Me diga que eu vi o que eu disse. Oi, Sama. Você está muito bonita. Eu sei. Mas mais importante, por que está sempre falando com o meu namorado? É que ela gosta da Yakuza. Deixa eu falar. Ah, eu acho melhor eu ir nessa. Ah, eu quase esqueci. Toma. Obrigada por me emprestar. É muito importante você confiar em mim. Tchau, tchau. Me emprestou o Capitão Aveia pra ela. Eu não emprestei nada a ela. Deve ter pego quando foi o meu quarto. Quanto ela esteve no seu quarto? Então era ela quando eu estava no telefone. Aconteceu alguma coisa no retiro. Seu idiota! Sama é. Espera aí, Sama. Me escuta. Não aconteceu nada naquele retiro. E ainda assim mentiu sobre ela estar no seu quarto. Porque eu sabia que você não ia gostar. Não que a culpa seja a sua. Eu estou dizendo que a culpa é minha. Sabe de que eu tenho culpa? De que? Disso! Ai! Acha a Taylor bonita? Sama? Olha, eu sei que não é mais do que eu, mas objetivamente falando... Objetivamente falando, acho que o Seth ama você e não precisa se preocupar. Coloque isso na mesa. Não disse que encontraria uns amigos aqui? É que ainda não chegaram. Eu não quero que você passe outra noite num canto lendo jornal. É constrangedor. Eles vão chegar. Me desculpe se não acredito nisso. Taylor! Desculpe o atraso. Oi, eu sou o Seth Cohen. Verônica Tausen, é um prazer. Taylor, foi para esse jovem que você trouxe o presente? O que é isso, mamãe? Por que não entrega logo? Ela embrulhou e desembrulhou quatro vezes antes de sair. Ai, meu Deus. Tá legal. Toma. Ah, que legal. Não precisava. Yakuza Demon. Como consegui? Eu achei que só tinha sido lançado no Japão. É meu primo. Ele trabalha na Christie em Tóquio e ele me manda os DVDs. Eu não sei. Eu achei que você ia gostar. Isso é incrível. Sério. Eu vou deixar vocês aos sonhos. Taylor, isso é tão... Taylor. Vai embora, Seth. Eu não preciso que tenha pena de mim. Pena por quê? Ah, e por que não? Você ouviu ela. Ela é horrível. Fala sempre as mesmas coisas. Por que não gostam de você, Taylor? Por que não é popular, Taylor? Por que não tem amigos, Taylor? Ela não sabe nem do que ela tá falando. Eu acho que ela sabe, sim. Eu vivo num mundo de sonhos. Eu acho que a Summer é minha amiga. Que você gosta de mim. E a verdade é que eu não tenho ninguém. Até o Grinch tem aquele cachorro idiota. Acha que a Summer é sua amiga? É, eu sei. Eu sou doida. Quer saber? Eu gosto de você. Não, não gosto. Eu gosto, sim. Você tem pena de mim. Não, eu gosto. Eu te acho divertida. Não brinca comigo. Eu não tô brincando. É sério. Tem bom gosto pra filmes. Te acham inteligente, interessante. Mesmo? É. E se relaxasse um pouquinho, as outras pessoas perceberiam isso. Veriam que você tem o seu jeitinho. Mas, mas, é, 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 mas eu tenho que voltar agora, então, é. Se é eu. Não, 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 não. É só porque eu acho que a Summer tá me procurando. É. E se ela nos vir conversando aqui, então, é, a gente se fala na escola. Tá certa. Tá. Tá legal. Onde é que você tava? Só porque não tô falando com você não quer dizer que pode sumir da minha vista. Não, eu tava no estacionamento. No estacionamento? Fazendo o que ia no estacionamento? E acusa? Estava com a Taylor? Ela estava tendo uma crise emocionante. Ela está prestes a ter uma física. Summer, ela pensa que é sua amiga. O quê? Ela é doida, eu odeio ela. Eu sei, você e todo mundo. Olha, isso tudo começou porque naquele dia, eu tava no retiro e vi como a mãe dela é horrível. Então, eu fui legal com ela. Tá bom. Foi esse o problema? Foi legal demais? É que ela não tá acostumada e viajou na maionese. É que ela é muito solitária. Ela não faz esforço pra não ser. Eu sei. Só não mente mais pra mim, tá? Nunca mais, eu juro. Você quer ir pra casa agora ver esse DVD? Se eu disser que quero, você não me mata não, né? Vamos. Vamos. Obrigado.